Olhos, noite e dia, lágrimas sem fim Porque uma grande ruína, uma chaga atrás Tortura, Virgem, filha do meu povo Reconhecemos, Senhor, a nossa culpa Porque somos pecadores Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanham através dos meios digitais Estamos no nosso caminho cuaresmal A acolher a palavra do Senhor que converte o nosso coração Nos faz reconhecer o nosso pecado Nos desperta para a infinita misericórdia de Deus Nada do que acontece no mundo é estranho ao nosso Deus E por isso em cada Eucaristia levantamos o nosso coração e a nossa vida Para o coração misericordioso de Deus Para lhe entregarmos o que somos e lhe pedirmos o que necessitamos E nesta hora presente da história do mundo Sem dúvida que não podemos deixar de lhe pedir a graça e o dom da paz Para todos nós, para o mundo e de modo especial para a Ucrânia E para todos aqueles que estão envolvidos neste conflito Para que o Senhor, por interação de Maria e a Rainha da Paz Lhes faça encontrar os caminhos certos da paz e da concórdia Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios Reconheçamos com humildade que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Oremos Deus de infinita misericórdia Que nos ordenais a penitência do corpo Para remédio do espírito Amém Concedei que possamos evitar todo o pecado E cumprir fielmente as exigências da vossa lei Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém 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 Leitura da profecia de Daniel Senhor 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 Deus grande e terrível Que sois fiel à aliança E à misericórdia Para com os que vos amam E observam os vossos mandamentos Nós pecamos Cometemos injustiças e iniquidades Fomos rebeldes afastando-nos dos vossos mandamentos e preceitos. Não escutámos os profetas, vossos servos, que em vosso nome falavam aos nossos reis, aos nossos chefes e antepassados e a todo o povo da nação. Em vós, Senhor, está a justiça. Em nós recai a vergonha que sentimos no rosto, como sucede neste dia aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo o Israel, aos que estão perto e aos que estão longe, em todos os países para onde os dispersastes por causa das infidelidades que contra vós cometeram. Sobre nós, Senhor, recai a vergonha que sentimos no rosto sobre os nossos reis, chefes e antepassados, porque pecámos contra vós. No Senhor, nosso Deus, está a misericórdia e o perdão, porque nos revoltámos contra ele e não escutámos a voz do Senhor, nosso Deus, seguindo as leis que nos dava por meio dos profetas, seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Não nos julgais, Senhor, contra nós as culpas dos nossos pós. Corra ao nosso encontro a vossa misericórdia, porque somos tão miseráveis. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Ajudai-nos, ó Deus, nosso salvador, para a glória do vosso nome. Salvai-nos e perdoai os nossos pecados, para a glória do vosso nome. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Chega à vossa presença, Senhor, o gemido dos cativos. Pela omnipotência do vosso braço, libertai-os condenados à morte. Não nos julgais, Senhor, não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. e nós, vosso povo, ouvenhas do vosso rebanho. Louvar-vos-emos para sempre e de geração, e de geração em geração, cantaremos a vossa glória. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. ouve, 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 ouve. Amém. 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 As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vós tendo as palavras de vida eterna. Louvore e glória a Jesus Cristo, Senhor. Louvore e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço a uma boa medida, calcada, secudida a transbordar. A medida que ousados com os outros, será ousado também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, na oração inicial desta missa, pedíamos que o Deus de infinita misericórdia, que nos ordene à penitência do corpo para remédio do espírito, nos conceda a graça de podermos evitar todo o pecado e cumprir fielmente as exigências da sua lei. Esta súplica é para nós um convite e um trabalho. Um convite que neste tempo quaresmal nos acompanha e provoca todos os dias. Convertei-vos. Mudai de mentalidade. Entrai no segredo do coração de Deus. Aprendei essa arte de amar que encontrais no vosso Deus. Pensai como Jesus. Realizai como Jesus. Agi como Jesus. Numa palavra, convertei-vos. O convite à conversão do coração e da vida para nos configurarmos com o Senhor. Como víamos na primeira leitura Daniel, Daniel, numa bela e sentida oração, dirige-se ao Senhor e reconhece a verdade da vida do seu povo, a infidelidade e a obstinação, o pecado e a miséria em que mergulhou. Ao convite à conversão, corresponde agora o trabalho do reconhecimento da nossa realidade mais profunda. E todos bem sabemos como isso é difícil. Entrar dentro de nós para aceitarmos a nossa realidade mais profunda e deixarmos que Deus aí entre para que a conversão aconteça. A consideração do nosso pecado e o reconhecimento da misericórdia do Senhor que acolhe a sinceridade de um coração aflito, lhe perdoa e o salva. Meus caros irmãos e irmãs, porque no Senhor nosso Deus está a misericórdia e o perdão, porque nos revoltamos contra Ele e não escutamos a Sua voz, Ele vem ao nosso encontro. Nós queremos seguir a luz da Sua Palavra, essa Palavra que Ele continua a oferecer-nos como ao povo antigo, essa Palavra nova que é Cristo, nossa vida. Neste nosso caminho carismal somos convidados a reconhecer esta misericórdia de Deus que para nós tem um nome e um rosto Jesus Cristo, não apenas numa atitude de consideração psicológica ou de intenção do que acharíamos que devia ser, mas permitindo que a graça da misericórdia e do perdão penetrem o mais fundo da nossa existência e nos curem de todo o mal que nos habita. Porque é esse o princípio do caminho da nossa conversão, deixarmos-nos tocar por Deus, consentirmos que Ele nos livre do mal e decidirmos viver na Sua amizade, por outras palavras, viver na Sua graça. Este trabalho da nossa conversão irá permitir-nos viver de modo novo e fresco a Palavra do Evangelho que escutámos. Uma palavra profética sempre e diríamos ainda mais neste tempo e nesta hora da vida do mundo em que vivemos. a guerra não se responde com a guerra, ao mal não se responde com o mal, ao ódio não se responde com o ódio e por isso o Senhor hoje clama aos nossos corações sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Não há outro caminho senão o caminho do exagerado amor até ao fim que é o amor de Deus derramado em nós e encarnado em nós hoje na circunstância concreta da nossa vida e da nossa história. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não podemos ter fasquia mais alta do que esta e levarmos a qualidade do nosso amor à qualidade do amor de Deus. E Jesus logo de seguida adianta-se com atitudes concretas a que nos chama não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados perdoai e sereis perdoados. Esta é a escandalosa mensagem do Evangelho para nós e para o mundo de hoje. Essa escandalosa mensagem que quer encarnar na nossa vida a começar pela nossa casa pelos nossos ambientes mais íntimos pelos nossos lugares de trabalho a nossa vizinhança as nossas comunidades até chegar à vida social aos sistemas políticos à relação entre os Estados e os Estados é preciso abrir as portas a Cristo abrir as portas à misericórdia para reconhecermos que o outro não é o nosso inimigo não é o nosso rival é o nosso irmão com quem temos de construir a história que neste momento da nossa vida se chama também a paz construir a paz é grande e exigente o trabalho para o qual o Senhor nos convoca nestes dias da quaresma por isso devemos estar vigilantes e empenhados de modo a podermos concretizar na nossa vida quando celebramos na fé diante das nossas limitações pessoais e do ambiente em que vivemos nesta hora presente da história do mundo abraços com uma guerra que nos implica a todos neste lugar da cova da iria confiemo-nos à Mãe de Misericórdia e Rainha da Paz rezemos pelos nossos irmãos que mais sofrem peçamos pelo fim da guerra na Ucrânia e em todos os lugares peçamos por tantas vítimas inocentes que morrem são feridas deportadas peçamos também por aqueles que nesta hora abrem o coração ao amor concreto no acolhimento no socorro na partilha nos passos necessários para a construção da paz e rezemos pela reconciliação pelo respeito e pela justiça entre os povos sim é preciso rezar pela reconciliação pelo respeito e pela justiça entre os povos que reçou no coração de todos caros peregrinos que reçou e no coração de todos o evangelho da misericórdia do perdão e da paz e que Maria a Senhora do Rosário e Rainha da Paz que aqui nos convidou e continua a convidar todos os dias a uma prece incessante pela paz nos inspire e conduza com a sua mão materna os destinos dos povos aos tempos novos que todos desejamos tempos de justiça de amor e de paz irmãos e irmãs e irmãs emitemos a misericórdia de Deus Pai sendo misericordiosos uns com os outros e digamos de todo o coração Deus de misericórdia ouvi-nos Deus de misericórdia a acolher aqueles fiéis que abandonaram a comunidade há muito tempo e agora regressam confessando os seus pecados Deus de misericórdia ouvi-nos ensinai os responsáveis das nações a não construir códigos morais segundo os seus critérios mas segundo os vossos mandamentos Deus de misericórdia ouvi-nos pela paz no mundo em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos oremos irmão Deus de misericórdia ouvi-nos ensinai os adultos os adolescentes e os jovens a não julgar para não serem julgados e a não condenar para não serem condenados Deus de misericórdia ouvi-nos ensinai os pobres os doentes e os rejeitados a perdoar todo o mal que lhes fizeram e a ser misericordiosos como vós Deus de misericórdia ouvi-nos ensinai-nos a nós próprios Deus eterno a usar para com os outros a mesma medida que vós usais para connosco Deus de misericórdia ouvi-nos Senhor Deus de Israel e da nova aliança ajudai-nos a não julgar nem condenar mas a viver a misericórdia e o perdão por Cristo nosso Senhor Amém Tu virgem pura Santa Ave Maria cheia de graça esposa filha e madre mais formosa que o sol ao meio dia que vás buscando ao esposo filho e padre qual cordeira perdida da manada sem guarda de pastor nem cão que ladra vai rainha dos anjos muito amada e preciosa pedrada mantina de perfeições e graças esmaltadas vai ao monte calvário se ver queres ao teu precioso filho antes de morto desconsolada vai vai não esperes oremos atendei Senhor as nossas súplicas e livrai das seduções terrenas aqueles a quem destes a graça de celebrares os mistérios celestes por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever é nossa salvação Senhor Pai Santo rico de misericórdia é verdadeiramente nossa salvação bem dizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal seguindo os passos de Cristo mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor vós abris de novo à igreja o caminho do êxodo através do deserto quaresmal para que aos pés da montanha santa de coração contrito e humilhado tome consciência da sua vocação como povo da aliança reunido para cantar o vosso louvor escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios por isso com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclam a vossa glória Oh, só na nas alturas Bendito que vai Em nome do Senhor Oh, só na, oh, só na nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo sois a fonte de toda a santidade santificai estes dons derramando sobre eles o vosso espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu-o aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que serei entregue por vós De igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu-o aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faz a isto em memória de mim mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda Senhor Jesus Celebrando agora Senhor o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admetistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios Humilmente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa para toda a terra e a tornai a prefeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José seu Esposo os bem-avonturados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso Filho Por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre em comunhão com toda a igreja digamos a oração do Senhor Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco Amém 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 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente a piedade de nós Amém Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente a piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Amém Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que entreis a minha morada mas dizem-me a palavra Na deslocação para comungar todos devem guardar a distância de segurança A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão Para receber toda a comunhão nós devemos manter a distância de segurança A comunhão será recebida na mão apenas Na Acostáxia a Receita da Comunhão tutti devem a manter a distância de segurança A Santa Comunhão será distribuída a solo dentro da mão Para deslocação para comungar todos devem guardar a distância de segurança A Sagrada Comunhão se distribuída apenas na mão Para receber a comunhão nós devemos todos respeitar a distância de segurança A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão A Santa Comunhão 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 Amém. 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 Caros peregrinos, vamos agora proceder ao envio da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima para as terras da Ucrânia, a pedido de uma das dioceses daquele país em guerra. Neste lugar, sempre rezamos pela paz no mundo, desde a primeira hora em que Nossa Senhora aqui confiou aos pastorinhos esta intenção. Esta imagem vai para junto daqueles que mais sofrem os horrores da guerra nesta hora. E nós continuaremos aqui neste santuário e nos lugares onde nos encontramos todos unidos numa grande súplica pela paz no mundo na hora presente desta história do mundo em que vivemos. Os carinhos da Senhora, universal peregrina, são os mesmos de Seu Filho nas terras da Palestina. Oh Senhora da Senhora, percorrai a terra inteira, segui os Vossos caminhos. Percorrai a terra inteira, oh Mãe das nossas esperanças, Senhora das poucas mansas, Senhora dos pastorinhos. Senhora dos pastorinhos. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, a Mãe de Jesus visitou a nossa terra ao falar aqui em Fátima a três humildes crianças. Dizia Santa Jacinta que Jesus quer que peçam o dom da paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela este dom. Nesta hora, queremos confiar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima à Ucrânia. Que esta visita possa meter no coração de toda a gente o lume da fé, da esperança, da caridade e da confiança que ardia no coração dos santos pastorinhos. Pedindo a Nossa Senhora que faça frutificar esta peregrinação, cantemos. Pela Santa Igreja de Deus que está na Ucrânia, para que o bom pastor a conduza às fontes da salvação, oremos por intercessão de Maria. Pela paz na Ucrânia e em tantas regiões da Terra, para que se percorram os caminhos do perdão e da fraternidade, oremos por intercessão de Maria. Regina Pátis, ora pro novis. Pelos que na Ucrânia cuidam dos doentes, dos idosos, dos deslocados, para que a exemplo dos Santos Francisco e Jacinta sirvam a Cristo nos irmãos, oremos por intercessão de Maria. Regina Pátis, ora pro novis. Pelas famílias que na Ucrânia sofrem a perseguição, a separação e o luto, para que a graça de Deus seja o seu conforto e consolação, oremos por intercessão de Maria. Regina Pátis, ora pro novis. Pelos que na Ucrânia vão receber a visita desta imagem peregrina, para que o Coração Imaculado de Maria seja para todos refúgio de esperança e conforto no meio da adversidade, oremos por intercessão de Maria. Regina Pátis, ora pro novis. E agora, confiantes na solícita proteção da Mãe de Misericórdia, portadora da luz de Cristo para toda a humanidade e Rainha da Paz, cantemos juntos. Salve Regina, Mãe de Misericórdia, Vita Dulceto, Espes Nostra Salve, A Teclamamos, Exores Espíriti, Mãe de Mãe, Mãe de Mãe, Mãe de Mãe, Amém. Amém. Deus de infinita bondade, que nos destes a Mãe do vosso Filho como nossa Mãe, amém, concedem-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do Reino de Cristo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros preguerinos, Nossa Senhora, na sua imagem, vai partir para as terras da Ucrânia, que cada um de nós, neste lugar, ou no lugar onde se encontre, se comprometa numa comunhão de oração e de esforço pela paz, pela paz no mundo que começa no coração de cada um de nós e que há de chegar a todos os lugares. Permaneçamos, pois, unidos em comunhão de oração e de partilha da nossa vida e de tudo o que estes nossos irmãos, nesta hora das suas vidas, mais necessitam de nós. Sem dúvida que tudo começa aqui, na oração, na certeza de que Deus jamais abandona o seu povo e que Maria é este sinal visível desta ternura materna de Deus, que vai sempre ao encontro daqueles que, nas horas mais sombrias, mais precisam e mais sofrem. Uma boa peregrinação e um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus todo o tempo.